O reitor da UFR, Ricardo Marcelo Fonseca, foi eleito vice-presidente do Instituto Americano de História del Derecho. A posse aconteceu em evento realizado na cidade de Puebla, no México. A entidade, composta por pesquisadores de países como Colômbia, México, Argentina e Cuba, tem como objetivo discutir e difundir temas ligados à pesquisa sobre a história jurídica do continente. O reitor irá compor a direção do grupo com Humberto Morales Moreno, da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, na presidência, e Juan Carlos Abreu, da Universidade La Salle, como secretário-geral.